Olá, muito boa noite a todos! Estamos aqui para mais uma live para estarmos conversando a respeito de saúde. Eu até estive pensando que em vez da integração da saúde e falar de acupuntura, eu devia ter pensado em algum nome, tipo enxergar além dos horizontes, porque a ideia é sempre que está trazendo para vocês abordagens terapêuticas, uma filosofia de entendimento que vocês possam estar potencializando as suas práticas. Oi, tudo bem? Como estamos? Hoje eu estou falando todo dia de acupuntura, né? Porque o curso de microsistema de acupuntura bucal, ele já está com as vagas praticamente preenchidas e a gente vai estar encerrando as inscrições hoje à meia-noite. Então, a gente fez todo um processo de distribuição de material, de informação, para o pessoal saber essas aplicações. Opa, opa! Alguém me ligou no meio aqui, desculpa! Enfim, a gente está sempre comentando a respeito de trazer novas abordagens, né? E dar essa utilidade para a acupuntura, porque a base fundamental da acupuntura, ela basicamente dá sentido, ela ajuda no diagnóstico, faz conexão com todos os conhecimentos. Eu tive essa sensação na minha vida, que eu sempre busquei, estudei o que eu achava que era diferente, estranho, eu ia atrás de comprovação científica, eu via na clínica se era desse jeito mesmo. E quando eu tive o contato com a acupuntura, ela validou todos esses conceitos. Então, ela uniu essas ciências, todas essas terapêuticas e métodos que eu ficava buscando e estava, espera lá, isso aqui é legal, isso aqui é legal, mas parecia que era tudo isolado. Na hora de você fazer a prática, era como se você tivesse, ah, hoje eu tenho que escolher, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo lá, dentro do meu consultório odontológico. Quando eu consegui usar a fundamentação da medicina tradicional chinesa, norteando tudo isso, ficou tudo mais fácil, foi aquela sensação de eureca, quando tudo assim se une e faz sentido. Hoje, por exemplo, eu vou estar falando aqui pra vocês de termografia. O que é termografia? Mas pera, o que termografia tem a ver com acupuntura? O que termografia tem a ver com odontologia? Primeiro, o que é termografia? Bom, termografia é uma técnica, mais um recurso que o profissional da área da saúde pode estar usando. Vocês devem ter ouvido falar de termografia agora nos aeroportos que são usadas as câmeras que fazem essa captura da imagem térmica e você consegue ver se a pessoa está com febre. Então, eles estavam usando elas pra ver se tinham pessoas com alteração, que podiam estar com Covid-19, né? Então, foi usado. Outra referência de termografia, assim, antiga, mas que o pessoal um pouco mais maduro vai se lembrar daquele filme O Predador, quando o Schwarzenegger tá se escondendo daquele ser, né? Do predador lá e ele localiza ele através da imagem térmica, pelo calor. Então, tá, agora vamos trazer pra nossa realidade, né? Porque tudo é muito bonito, mas e pra gente? Como é que é? A imagem térmica, ela mostra alterações de padrão de calor. Então, você faz uma fotografia que vai registrar uma imagem térmica. Deixa eu mostrar um exemplo aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Deixa eu virar aqui. Então tá, essa aqui é uma imagem térmica, tá? Uma imagem térmica sem tratamento, sem a manipulação da temperatura, porque a gente usa daí um software pra ajustar essas temperaturas e limpar essa imagem. Essa imagem agora, ela tá muito crua, tá muito grosseira. Mas essa é um exemplo de uma imagem térmica de face. Nossa, mas e o que que significa tudo isso? Então, vamos lá. A imagem térmica é analisada através da simetria. Então, nós comparamos o lado direito com o lado esquerdo do paciente, do paciente com ele mesmo. E você vai notar se existem assimetrias ou não. Então, por exemplo, naquela imagem, deixa eu voltar aqui pra vocês que fica mais fácil. Vocês percebem que um lado tá bem diferente do outro? A gente tem, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Aqui. Ah, sim, consigo fazer. Então, a gente tem aqui uma região peri-nasal mais fria e aqui uma região peri-nasal, né, direita, mais quente, né? Então, quando a gente divide o paciente aqui no meio, se a gente tiver padrões de temperaturas similares, é normal. Agora, se você tiver uma ruptura de simetria entre um espaço e o outro, isso significa o quê? Que nós temos um metabolismo bem alterado naquela região. Então, a imagem térmica, ela vai nos dar a temperatura dos tecidos e se a gente tem uma alteração de metabolismo, se a gente tem algum processo inflamatório acontecendo, alguma lesão, algum tumor, alguma alteração biológica importante, a gente vai localizar ela por simetria. Tá, mas, legal, mas como é que isso se aplica? Bom, pra você fazer a coleta do exame, como que é a termografia no nosso dia a dia? A termografia, ela é um exame de imagem, como qualquer outro. Ela tem um protocolo de execução que deve ser perseguido a risca, né? Você tem que preparar o paciente, você tem que ter... Então, o ponto gatilho a gente sente na palpação, né? Principalmente pra DTM, muitos pontos gatilhos são detectados, né? Nessa região de articulação temporomandibular e dos músculos relacionados à mastigação, né? Então, a gente consegue detectar esses pontos. O pessoal que faz agulhamento seco já parte, né, pra pontura desses pontos. O pessoal que faz acupuntura já traça um planejamento pensando em perfil energético, em padrão de desarmonia, meridianos com deficiência e os pontos locais de dor, porque o paciente, ele não quer saber do equilíbrio sistêmico quando ele tá com dor, ele quer tirar a dor. E eu conversei, falei pra vocês na minha aula lá do dia 7, de vários pontos que a gente tem dentro da acupuntura, que são pontos de emergência, que você usa e tira a dor do paciente imediatamente. Aí você pode conduzir o seu tratamento. Quando o paciente tá com uma dor muito aguda, às vezes nem agulha você pode usar. Você vai usar uma outra abordagem, né? E a termografia, ela guia a gente. Também é mais um recurso para, né? Dentro do curso de microsistema de acupuntura bucal, que tá encerrando as inscrições hoje à meia-noite, a gente vai ter um módulo extra de termografia. Então, um dos módulos do nosso curso, a gente tem seis módulos falando só de medicina tradicional chinesa, de diagnóstico, de tratamento, de identificação de padrão, de perfil energético, relação de dentes com órgãos, do microsistema da boca, desses pontos de emergência, do que o dentista tem que saber, né? O dentista, eu sempre pego aqui meu coleguinha, né? O dentista que tá tratando essa região, né? Tá tratando uma dor articular, o dentista que tá fazendo estética orofacial, o dentista que tá tratando qualquer tipo de dor, né? Ter o conhecimento desse, dessa rede energética, desses meridianos que passam aqui e quais as funções terapêuticas desses pontos, pra não ponturar aleatoriamente, né? O ponto gatilho, o agulhamento seco, ele funciona muito bem, mas é muito mais eficiente pra você como terapeuta e pro seu paciente se você relacionar isso também com o perfil energético. Então, fecha parênteses, dentro do nosso curso de microsistema de acupuntura bucal, nós teremos um módulo extra só de termografia, de acupuntura termo-guiada, em que eu vou estar passando o protocolo de captura de imagem, como que você vai guiar a tua prática de acupuntura com a termografia. É um módulo introdutório, mas que já serve pra dar um entendimento de como fazer, de como usar, saber que existe, né? Com um pouco mais de propriedade, pra você poder se aprofundar depois, né? Porque não é só você comprar a câmera térmica e sair usando, né? Tem toda essa questão do trabalho de imagem, mas voltando aqui no nosso caso, só pra gente não perder o fio, né? Então, aqui, logo após o agulhamento, né? Que ele já começou a dar uma... Opa! Opa, deixa eu voltar aqui. Isso! Então, aqui, eu trabalhei com agulhas, nesse caso, né? A gente fez eletro, então a gente tem um aumento da vascularização no local, quando a gente faz a acupuntura e você já começa a perceber um equilíbrio, né? Nessas regiões. E aqui, ó, uma imagem muito bonita da mesma paciente na semana seguinte, quando ela voltou pra controle, né? Com essa questão muscular completamente reestabelecida. Então, aqui é um exemplo em que a gente pode usar a termografia no início, né? Pra você tá verificando essa condição crânio-cervical da paciente de dor, qual que é o envolvimento muscular, se é um envolvimento... Nesse caso, a gente sabe que ele tava ali em região de trapézio, né? Em alguns casos, a gente pega essas imagens e vê que não, que tá indo pra frontal, que tá concentrado na articulação. Então, você tem assim como se fosse uma guia, como se você enxergasse por dentro do paciente, né? Então, eu tô falando o tempo todo pra vocês, a minha abordagem, ela vai muito dentro dessa linha, de você enxergar além, né? Então, você saber ler o corpo físico do seu paciente, né? Ler a língua, o mapa da língua, né? Alterações de face, né? O que tá ali na tua cadeira, que você tá vendo o tempo todo, mas que informações isso te dá a nível de microsistema, né? A própria interpretação do pulso. Então, esse diagnóstico da medicina tradicional chinesa, ele não é simples, né? Mas, quer dizer, ele não é fácil, mas ele é simples. A hora que você pega ele, incorpora ele ali no teu dia a dia, você não precisa que o paciente te conte, você já sabe que tá acontecendo alguma coisa. Sabe se ele tá melhorando ou piorando, né? Conforme o seu tratamento. Aqui já é uma coisa mais técnica, né? Você tem uma câmera que te mostra a imagem antes e depois. Então, você pode avaliar a conduta que você tá fazendo no seu tratamento. Se o paciente está melhorando ou não com a abordagem que você tá fazendo, né? Então, aqui uma outra imagem, deixa eu voltar aqui pra vocês. Acho que eu acabei fazendo uma foto ali no meio. A gente não é blogueira, né? Mas a gente... Então, aqui é uma outra imagem térmica de face, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Essa já é uma paciente mais simétrica do que aquela outra imagem que a gente mostrou. Então, a gente tem uma alteração aqui no frontal diferente. Então, você já vê que tem uma área maior aqui de temperatura. Provavelmente, aqui se refere uma tensão, uma dor de cabeça, uma cefaleia. A gente tem aqui uma distribuição quase que simétrica aqui. Mas nessa região mastigatória aqui, né? Do lado direito, aqui mandibular, você já vê que a gente tem uma alteração diferente daqui. Então, o que vai ter aqui? Pode ser uma alteração dentária? Pode, pode. Se o paciente tiver uma inflamação dentária importante, né? Com pus, você consegue ver essa variação. Sinusite aparece também na imagem térmica. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês de novo, só um pouquinho. Regiões de seios da face, você vê que tá com a cor correspondente à região mais fria. Devem ser áreas frias pro paciente, né? São cavidades, né? Então, as cavidades, elas vão ser naturalmente internas, elas vão ser mais frias. Existem daí, em toda uma, um mapa, né? Ou uma termoanatomia, né? Que tem os padrões de referência para as regiões da face e crânio cervicais, que são, tem alguns músculos, algumas concavidades, que vão sempre aparecer com uma imagem mais quente, é normal. E outras regiões que elas devem aparecer mais frias. Isso faz parte do padrão de normalidade da imagem térmica também. Só pra vocês terem, assim, uma noção. Deixa eu ver aqui pra vocês, separar. Eu quero mostrar pra vocês. Ó, isso aqui é um caso. Não sei se vai estar aparecendo adequadamente, mas eu acredito que sim. Esse é um caso de um paciente oncológico. Ele tinha um carcinoma de células espinhosas aqui, submandibular. Então, ele veio pra eu fazer o tratamento odontológico dele, de acompanhamento. E eu estive acompanhando ele com a imagem térmica por mais ou menos uns seis meses. Isso aqui até é um caso que eu tô publicando agora, né? Do meu TCC, né? Que a gente fez um acompanhamento bem bonito. Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, o que que são essas bolinhas aqui, né? Esses aqui são os pontos que a gente chama de róis, que a gente mede, né, dentro do software, a temperatura de cada ponto pra poder fazer essa comparação que vocês estão vendo aqui. Então, a gente mede, né, a temperatura de cada um desses pontos pra poder comparar o R13 com esse R13 com esse R13 e ter, assim, um planilhamento da evolução térmica desse paciente em números. Então, a gente consegue trabalhar com números nas imagens térmicas também, analisando o perfil do padrão de temperatura desse paciente. Então, esse paciente, ele tava aqui no começo relativamente estável, logo após a cirurgia que ele fez. Em um dado momento, ele teve um agravamento da condição dele. Aí, ele teve envolvimento de linfonodo cervical aqui também, supraclavicular. E ele teve uma recidiva aqui nessa região submandibular. Então, aqui a gente vê alteração de contorno, a gente vê alteração de imagem térmica e todo um desequilíbrio de temperatura, de simetria. Nesse outro, nessa outra imagem aqui, que vocês podem ver que tá bem mais harmônico, ó, ele voltou a ter uma temperatura mais equilibrada, aqui em região de 6, voltou a ter uma simetria de face, reduziu o volume, né, dele. Aqui a gente não enxerga mais aquele perfil, né, de hipermetabólico que ele tava, porque aqui ele já tinha começado um tratamento quimioterápico com redução, né, dessa lesão. Esse é um caso bem bonito, esse paciente, ele fez todo um tratamento com médico integrativo, que trabalhou muito forte na questão de imunidade dele. E aí, quando ele entrou no tratamento quimioterápico, ele conseguiu passar por esse processo de uma forma mais tranquila e ter uma excelente resposta. Porque esse é um tipo de câncer com um grau de recitiva muito forte, né, em região de linfonodos, de região crânio-cervical, com envolvimento, né, íntimo aqui, com cavidade oral, né, e ele conseguiu ter uma evolução legal. Agora, vou mostrar aqui pra vocês como é que fica uma imagem térmica de perfil com um outro, com um outro, uma outra máscara, né, que a gente usa aqui pra análise. Então, existem várias formas de você analisar uma imagem térmica. Esse é o gosto do profissional que vai estar analisando, né. Então, esse aqui é um formato de análise em que a gente deixa as temperaturas em camadas, né. Esse é do mesmo paciente que vocês estavam vendo agora anteriormente, aqui evidenciando bem a alteração que a gente tem, né, submandibular e de linfonodo cervical. Essa alteração aqui que nós temos, tá. Então, pra vocês estarem vendo, né, a aplicabilidade disso, o paciente oncológico, né, que está já se submetendo a vários procedimentos, a vários processos, pode estar sendo monitorado e de forma complementar. Então, sempre lembrando, né, que todas essas abordagens, elas são sempre complementares. Elas não substituem os exames tradicionais, mas eles complementam de uma forma muito interessante. Esse aqui é um caso, eu tenho a comparação do PET scan com a imagem térmica e ele mostra praticamente as mesmas imagens de alteração. Então, esse caso vai estar sendo publicado em breve, né, e vocês vão poder acompanhar daí a produção científica dele. Ele é muito bonito, né, você conseguir ter essa comparação e você poder usar a imagem térmica, a câmera de termografia com muita facilidade, né, e com baixo custo. E você já vê imediatamente como é que está, né. Então, isso é bem interessante. Um outro aspecto da termografia que eu queria passar pra vocês, ainda dentro da nossa área, porque existe um universo dentro, né, da nossa odontologia, da nossa região crânio-cervical, né. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês um outro padrão de referência, tá. Esse aqui de um outro paciente, que ele estava com uma alteração, né, sistêmica importante. E o que que é essa imagem aqui, né. Então, vocês estão vendo duas imagens, eu vou mostrar no nosso amigo aqui. Esses pontos que estão sendo medidos ali, a gente chama de CPM, comissura palpebral medial. A temperatura de dentro do crânio até a barra espiritual. Então, a gente tem uma artéria que liga esse ponto até aqui atrás, e a gente consegue verificar a temperatura, como se fosse a temperatura interna da pessoa, através desses pontos que também são chamados de BTT. Oi, Deise, você tá aí? Se eu estiver falando alguma coisa muito louca, a Deise foi minha colega, é minha colega, né, Deise, do curso de especialização de termografia crânio-cervical lá da USP. Então, a gente teve oportunidade de estar aprendendo, estar nessa jornada, e quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem, né, um passo largo, né. A gente abre uma portinha e daquela portinha tem mais um estádio, daí você abre mais uma e assim vai, assim é o conhecimento, né. A gente sempre vai agregando novas ferramentas. Mas essa medição do CPM aqui, ela é muito útil pra gente ver padrões do paciente. Se o paciente tá esgotado, se ele tá cansado, como é que tá a evolução dele no tratamento que vocês estão fazendo. Nesse caso aqui, vamos voltar lá, né, é o mesmo paciente. Vocês percebem a diferença de temperatura aqui, né, bem pouco expressiva e assimétrica, né. A gente tem aqui no lado direito uma temperatura bem maior que do lado esquerdo. Eu não trouxe gráfico aqui pra vocês hoje, mas a gente pode tratar isso tudo de forma matemática, né. Então, fica bem interessante de analisar também. E aqui, num segundo momento, com o paciente mais equilibrado sistemicamente, a gente tem essa imagem aqui, praticamente, que ele tá com mais vida, né. Tá com mais vitalidade. Então, é muito interessante, né, isso também, porque é mais um ponto de análise, né. Então, a termografia, né, ela pode ser muito útil pra guiar os nossos tratamentos, porque ela é uma ferramenta diagnóstica, né, a mais pra você ter. Então, do mesmo jeito que eu estava falando da acupuntura, né, quanto você pode tá usando acupuntura nos seus tratamentos, né. O pessoal que trata já com agulhamento seco, que já estimula regiões, paciente com DTM, paciente, né. Eu até não tinha falado da questão da estética, daí me questionaram antes de ontem. Falei, Regina, você falou de acupuntura, né, toda essa relação. E o pessoal da ROF, né, de estética, eu falei, bom, o meu perfil de paciente não é o perfil de paciente com estético. É o paciente que já tá com um comprometimento sistêmico, que já vem com um quadro de dor, aquele paciente que já passou por vários profissionais e tem aquela dor crônica. É o meu perfil de paciente. Mas, o pessoal que trata a parte estética, que também é muito importante pros pacientes, pode se beneficiar, né, que nem eu tava falando na live de ontem, e você selecionar pontos, você saber até qual o perfil de ruga que o paciente tem, qual é, que nem eu falei, a tensão frontal, né, aquele paciente que trabalha muito o frontal, ele vai tá com o meridiano da bexiga, né, comprometido, né. O pessoal que tem alteração de pele, normalmente vai ter alguma alteração de baço pâncreas ou de rim do sistema energético dentro da acupuntura, que se você tonifica, se você equilibra, você traz aquela vitalidade pro paciente que vai se refletir na pele. Então, você tem um tratamento, né, potente. Então, a base terapêutica, a acupuntura em si, esses recursos que eu gosto de tá falando aqui pra vocês, é sempre no sentido de trazer uma qualidade maior pro procedimento que você já faz, seja ele qual for. Eu tive dentistas que me perguntaram, ah, mas eu não tenho nenhuma terapêutica diferente na minha clínica, eu só faço odontologia, eu sou um dentista básico, tradicional, que trata cáries, restaurações, eu não tenho essa abordagem terapêutica. Falei, ótimo, então agora vai ter. Porque com a acupuntura, você consegue um recurso a mais, né, pra você tá usando nos seus tratamentos, e você vai tá tendo melhores resultados nos seus tratamentos periodontais, né, naquele paciente que você vai fazer uma extração, né, que vai ter uma recuperação melhor, principalmente aqueles pacientes que vêm com aquela ansiedade extrema, né, no atendimento que você consegue tá trazendo um equilíbrio emocional pro paciente, ele se sente bem, você conduz o seu tratamento melhor, e isso é uma roda que só gera harmonia pro nosso tratamento e pros nossos pacientes, né, essa que é a vantagem, né, da gente tá integrando essas terapêuticas. Então, o dentista tradicional, o dentista que trata a dor, o dentista que trata a estética, né, o dentista que é integrativo já, o dentista que já conhece a terapia neural, o dentista que é mais tradicionalista, não importa, né, toda abordagem terapêutica que qualquer um de nós faça, sempre pode ser enriquecida, né, com o conhecimento na acupuntura. A acupuntura, dentro da odontologia, ela é cientificamente comprovada, né, ela já tem uma extrema fundamentação, a acupuntura, por exames de imagens, e ele vai estar, sim, trazendo esses benefícios pra gente. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, né, uma aplicação, uma manipulação de imagens, se eu só ver se a internet tá legal aqui, acho que sim, vamos ver aqui se vai ficar bom pra vocês verem. Então tá, eu tô aqui com uma imagem, né, dentro do meu software, né, esse é o Visionfy, da Thermofy, e ele permite que você pegue uma imagem que vem crua, mais ou menos como aquelas que a gente mostrou, e você vai tá trabalhando nas temperaturas, ó, vou tá trabalhando aqui, vou fechar todo o quadro, ó, pra gente ver aonde que começam as primeiras imagens de calor. Então vocês veem, né, que aqui a gente já começa a ver uma simetria, né, no músculo orbicular dos lábios, ó, a gente vai aumentando a imagem e começa a ficar mais evidente, ó, daí você faz assim, que normalmente é aquela imagem que a gente vê, né, aquela imagem queimada, né, não, aqui a gente consegue dar uma trabalhada, tanto na temperatura máxima quanto na mínima. E aqui a gente daí faz as medições, né, dessas áreas pra gente identificar, né, por que que essa região de seio maxilar aqui tá mais avermelhada, com uma temperatura aumentada, né, em relação a essa, só pra vocês terem uma ilustração, né. E aí a gente tem a possibilidade de tá usando outras máscaras de visualização pra você tá identificando melhor e tá tendo mais uma ferramenta, né, diagnóstica. Então daí existe uma série, né, cada máquina tem, né, os programas específicos, a FLIR, né, tem o próprio programa da FLIR, eu gosto muito desse software aqui, né, esse é um programa online, né, da ThermoFi, ele tem uma qualidade muito boa, uma assistência ótima, então vale a pena, sabe, é um, uma ferramenta muito legal, ó, vou fazer um mais exótico aqui, né, mas enfim, isso aqui é só ilustrativo, né, só queria mostrar pra vocês que existe, né, essa, essa abordagem, e como que é a gente tá, deixa eu pegar aqui um outro BTT pra mostrar pra vocês, só ele abrir aqui, é, mas aí tem essa questão dele ficar pensando, né, aqui tá pensando bastante, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, ó, essa aqui é da região dos olhos, né, que eu tava mostrando pra vocês agora há pouco, esse aqui é um quadrinho mais equilibrado, ó, onde ele nasce a temperatura ali, essa manipulação de imagem que a gente faz aqui, ela não interfere na temperatura original do ponto, então, oi, tudo bem? Então, se a gente mede aquele ponto ali, ele sempre vai ter aquela temperatura, esse recurso do programa é um recurso visual pra auxiliar você a enxergar as diferenças de padrões de temperatura, né, então, dentro da acupuntura, ou da ozonioterapia, você pode estar fazendo o uso da câmera termográfica pra estar identificando esses padrões tensionais, né, esses padrões de dor que o paciente tem, esses pontos gatilhos, os pontos miofaciais, né, de alteração, lembrando que, pessoal que assistiu a live com a fisioterapeuta, né, que a gente conversou com a doutora Loise, nós conversamos a respeito das cadeias musculares. As cadeias musculares, elas têm que ser consideradas quando você vai fazer um tratamento considerando tensão muscular. Então, se o dentista vai tratar, né, com acupuntura, com ozônio, com, né, um dispositivo interoclusal, com a forma que ele for fazer esse tratamento de uma região tensional de face, aquela dor tensional de articulação, né, um bruxismo, um hábito parafuncional, né, essa musculatura facial, ela não está desconectada do resto do corpo. E dentro do conceito das cadeias musculares, o que que a gente tem? Por exemplo, a cadeia de flexão e a cadeia de extensão, o movimento, né, de dobrar e estender do corpo, né, de flexão e extensão do corpo. Você tem toda uma sequência muscular que se ativa para você fazer a flexão. E o que guia esse movimento são as fáceas, né, que é aquela membrana conjuntiva que reveste a superfície dos músculos e ela tem um sentido, né, ela tem um sentido para gerar esse movimento. Então, a gente, vocês, eu não sei se eu deixei a live lá, eu acho que não deu tempo ainda de fazer, mas eu vou provavelmente estar colocando ela no YouTube. É muito interessante, a doutora passou toda a parte de conceito das cadeias, as cadeias cruzadas, as cadeias anteriores, de flexão, as viscerais. E o que que é disso é relevante para a gente, para o dentista? Que a maioria das cadeias musculares tem início ou término na região temporo-mandibular. Certo. Então, às vezes, esse repuxamento, essa tensão que existe aqui, ela está conectada com pontos gatilho à distância, né? Então, daí, nesse caso, é muito importante você ter, né, um fisioterapeuta, né, com essa abordagem, com essa leitura do paciente trabalhando em conjunto, porque o dentista, a gente vai ativar, a gente vai tirar a dor daquele paciente, você vai trazer um equilíbrio sistêmico, mas a manipulação muscular das cadeias musculares do corpo todo, que ele pode ter um ponto gatilho na lombar que está refletindo, né, em região cervical, né, que por mais que você relaxe a região cervical, se aquele ponto gatilho da lombar não for trabalhado, fatalmente, a musculatura vai voltar para o ponto, mesmo você fazendo, né, o ozônio, fazendo o laser, fazendo a acupuntura, se isso for tratado de forma local, né, Então, é sempre importante a gente como terapeuta estar fazendo o melhor possível dentro da nossa prática como dentista, né, mas sabendo essas relações, por isso que aquela semana, duas semanas atrás, a gente estava fazendo aquela semana da integração profissional, porque é muito rico o que o dentista pode estar tendo em parcerias com outros profissionais para estar tratando esse paciente, né. A gente consegue tratar muita coisa, mas nós não conseguimos tratar tudo. E, lembrando que é o paciente que se cura, não é a gente que se cura, então nós também seremos mais um dos instrumentos, né, divinos na vida daquele paciente para trazer alguma possibilidade de mudança que ele pode aceitar ou não, que pode, né, então é um todo um somatório. Eu vejo que cada um, né, dentro da nossa utilidade, dentro desse mundo, né, desse planeta, dentro da utilidade da nossa profissão, o que a gente pode dar do nosso melhor. Então, eu sempre busco essa integração dessas técnicas e terapêuticas, e eu estou tentando passar para vocês, né, um pouquinho de cada coisa, e a acupuntura foi, sim, a forma de conectar todas essas terapêuticas. Então, a medicina tradicional chinesa, a antiga, né, a de base, de raiz, não a que existe hoje, né, mas a antiga, sempre falo isso, aquela raiz, ela praticamente fundamenta todas as terapêuticas, né, ela explica, ela dá solução para aqueles casos que você não entendia por que que acontecia, qual é a relação daqueles sintomas, né, Então, por que que esse dente está sensível desse jeito se os outros não estão, né, trazendo agora para a gente para a questão de microsistema, né, você ter relacionamento de meridiano com dentes, né, e que meridianos são esses, que sistema energético eles representam, e o que isso está de alteração na boca, e vice-versa, né, campos de interferência, né, que possam estar acontecendo para esse paciente, que estão impedindo um fluxo de energia naquele corpo, né, fluxo, entenda-se, circulação sanguínea, circulação linfática, circulação energética dos meridianos, a gente fala da fisiologia e da energia também, né, e o que que é energia? ATP, né, energia celular, então, a gente tem que ter esse fluxo, é, movimento é vida, né, esse é um fato, então, precisa ver, né, muitos padrões de desarmonia que geram doenças dentro da medicina tradicional chinesa são padrões de estagnação, em que aquela energia, né, daquele tecido, daquele meridiano, daquele ponto, daquele local, você tem aquele, aquela estagnação energética, tanto que a dor em si, a dor lancinante, a dor aguda, ela é um padrão de estagnação, mas estagnação do quê? Aí pode ser estagnação do fígado, estagnação, né, de vários tipos de meridianos, alguns vão ter padrões de deficiência, como o meridiano do rim, né, que tem muito a ver com a energia essencial do paciente, com a energia vital, né, com a energia que esse paciente tem, então, normalmente, é um meridiano que pode estar em deficiência, a gente falou muito do basup... Desculpa. Falamos muito do basupâncreas ontem, porque o basupâncreas, ele é muito importante dentro da odontologia, porque o basupâncreas, ele é acoplado do estômago, e são... Primeiro que o meridiano do estômago, tem um videozinho ali no meu canal que tá... no meu feed que mostra, né, o trajeto, o estômago, ele começa na face, ele vai até o pé, né, então, tem vários pontos do estômago, a gente falou ontem, mostrou na aula também, né, tem vários meridianos aqui, e... uma... Muitos padrões de desarmonia expressados na boca, expressados na língua, são padrões de desarmonia do meridiano da terra, né, estômago, basupâncreas, né, basupâncreas regula a parte muscular, né, de deixar os tecidos e os órgãos no lugar, então, você ter flacidez, você ter, como a gente falou ontem, né, órgãos caídos, né, então, é uma deficiência energética ali, né, alergias, então, a gente tem várias coisas, alergia, ela vem de uma deficiência energética do meridiano do pulmão, por exemplo, né, então, tem várias coisas, a gente falou de muita, muita, muita coisa nessas lives, nesses últimos tempos, a minha intenção foi trazer pra vocês um pouquinho de cada coisa que pode ser relacionado e agregado na prática, é, eu antigamente não conseguia usar tudo no meu consultório, hoje eu tenho um método em que eu agreguei tudo dentro da medicina tradicional chinesa e consigo usar na minha prática odontológica, então, o nosso curso de Microsistema de Acupuntura Bucal, ele tá trazendo isso pra vocês, diagnóstico, terapêuticas, ampliação da possibilidade de vocês, Patrícia do céu, nosso curso vai encerrar as inscrições hoje, à meia-noite, então, eu tô com a turma quase fechada já, o pessoal já tá no grupo do Telegram lá, esperando que já tem o, o curso vai estar disponível num aplicativo também, então, você pode assistir as aulas pelo aplicativo e pelo seu computador, vão ser seis módulos de aula básica, que cada módulo vai ter seis aulas, então, vocês vão ter mais de 40, 50 aulas, workshops que eu vou estar fazendo online com a turma, pra estar fazendo as demonstrações, tirando dúvida, e ainda nós teremos três módulos extras, eram dois, na verdade, era um sobre acupuntura termoguiada, que é isso que a gente tá falando hoje, aí tinha outro sobre campos de interferência terapia neural, que também tem muito acupunturista e dentista que não conhece a terapia neural, e tem muito terapeuta neural que não conhece essa base tão aprofundada da acupuntura, mas eles têm uma excelente base, porque eles usam muito o conceito dos microsistemas e esse relacionamento energético na prática da terapia neural também, então, são técnicas que uma tá dentro, contida dentro da outra, na verdade, E aí, ontem, depois da live de ontem, eu decidi colocar mais um módulo sobre a acupuntura na estética, a acupuntura na saúde e estética facial, que eu não tinha mencionado nada sobre estética, o pessoal me questionou e realmente você tem que ter essa base de saúde, de tratamento, de terapêutica, ela serve para todas as técnicas, mesmo que você tenha um perfil de terapêutica de dor, um procedimento estético, ele pode ser trabalhado anteriormente, você fortalecendo os meridianos daquele paciente, você identificando os padrões. Então, Patrícia, no link da minha página, logo abaixo do meu nome, tem lá um www.doutorarejane.com.br barra acupuntura. Esse link vai dar direto para a página do meu curso que tem mais informações, roteiro de aulas, quais são os bônus, o que está contido nos módulos, está tudo lá nessa página. Nessa página, você vai ter um outro link que você vai clicar, quero me inscrever. Aí ele vai dar para a página de checkout mesmo, de fechamento. Só que, eu tinha dado um cupom de desconto para o pessoal que tinha feito a minha aula, e eu acho que ele perdeu a validade agora de tarde. Então, se você quiser, me chama ali no direct e eu passo um outro cupomzinho para você ou para quem quiser para vocês terem um desconto a mais no curso. E ele pode ser parcelado sem juros no cartão, então fica bem tranquilo de fazer e é um valor que, considerando o conteúdo, o tempo que vocês vão ter, na verdade, o que acontece? Vocês vão poder estar concluindo o curso, eu acredito que em uns dois meses. Eu vou estar jogando três módulos por mês, só que cada módulo é muito denso, ele tem seis aulas, são aulas bem contextualizadas para vocês, mas vocês podem fazer no ritmo de vocês, vocês podem fazer uma aula por mês, vocês podem fazer 30 aulas num mês, como vocês acharem melhor. O curso vai estar disponível até por um ano para o pessoal estar fazendo, então é bem tranquilo, dá para concluir com bastante facilidade e o melhor, como ele é bem aplicado para dentista, bem aplicado para a nossa prática, você já vai conseguir estar usando ele no teu dia a dia. Não digo agora especificamente que a gente está atendendo mais emergência, né? Então a gente está numa dinâmica de consultório diferente. Mas, deixa eu ver, Gisela, Gisela, tá bom, me manda um direct porque às vezes quando eu estou aqui na live com vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer um print aqui rapidinho para eu ajudar vocês, porque você não, não, isso, aí depois a live fica lá e eu não fico com todas as mensagens que estavam aqui, eu perco aí o contato de vocês, qualquer coisa me manda um direct, Gisela, que daí eu te ajudo para ver o que está acontecendo ali contigo, por que ele não aceitou, porque teoricamente aquela plataforma do Hotmart ela aceita todos os cartões, então é para dar certo, tá? Mas então tá, eu vou, me mandem um direct ali do que terminar e eu já vou verificar um cupom de desconto para vocês ou ver se eu consigo atualizar aquele, né? Porque vocês conseguiam 20%, aí ajuda, né? E a questão do parcelamento do cartão, ele deveria dar certo. Como a gente vai estar fechando as inscrições agora, meia-noite, eu não vou conseguir assistência com suporte lá, mas daí vamos conversando, Gisela, eu ajudo vocês ali para vocês puderem concluir, porque a meia-noite impreterivelmente, né? Estaremos fechando as nossas inscrições, eu tô com uma turma bem animada lá no Telegram, que eu tô só esperando fechar aqui para começar a passar as orientações, a gente já tá com um curso disponível na plataforma, ele tá com as aulas iniciais, né? Com o conteúdo para todo mundo já se organizar o que vai ter e a partir de segunda agora, dia 18, a gente vai já estar disponibilizando o primeiro módulo inteiro, né? Para vocês estarem estudando já e a cada 10 dias entra um módulo inteiro novo para vocês, né? Então, vai estar lá o material, daí cada um vai no seu ritmo, né? Vai estudando e a gente vai estar em contato o tempo todo. Por isso que a gente já tá com aquele grupo lá do Telegram, eu preferi o Telegram porque o Telegram ele é mais, vamos dizer assim, menos congestionado do que o WhatsApp, né? Então, o Telegram praticamente ele fica só para isso, né? Para poucos grupos, então fica fácil de você se localizar ali nas conversas, fica, é que o WhatsApp a gente acaba recebendo um volume muito grande de mensagem, às vezes fica, não, fica mais pessoal, né? Então, lá no Telegram a gente tá com um grupo secreto e eu tenho no meu Telegram, gente, o meu canal, né? Eu vou voltar a pôr o link amanhã quando fecharem as inscrições do meu canal do Telegram. No meu canal do Telegram eu coloco tudo o que eu tô postando, olha, tem post novo no Instagram, tem vídeo no YouTube, hoje tem live, então lá no Telegram eu coloco essa sequência do que tá acontecendo, nas próximas semanas a gente vai falar de outros assuntos além de acupuntura que eu acho que daí agora o pessoal que curte acupuntura, que quer acupuntura na prática já vai tá fazendo o curso e vai tá aprofundando mais e pros outros colegas eu vou voltar a tá falando, né, da abordagem da odontologia nesse nível mais integrativo. Nossa, gente, tá quase na hora de terminar, né? Bom, então, temos mais algumas dúvidas, alguém quer perguntar alguma coisa, aproveita aqui e eu vou falar pra vocês, então, que é uma satisfação muito grande pra mim, né, tá encerrando, pra mim é como eu falei isso na minha aula, encerrar ciclo. Há dois anos atrás eu tava lá na Alemanha, era época de dia das mães também, e eu acabei não passando o dia das mães com meu filho, mas eu tava lá, assim, né, plena em estudos, em conhecimento, dentro dessa abordagem da odontologia de uma forma mais natural, mais biológica, tendo fundamentação, tendo, né, aquela experiência, e também eu tava trazendo esse aprofundamento das bases do microsistema de acupuntura bucal, que é uma coisa que aqui no Brasil eu não encontrava livro, eu não encontrava referência, e eu não tinha tido essa matéria do microsistema bucal nos meus cursos de especialização. tinha estudado a acupuntura auricular, a crânio-puntura de amamoto, a quiro-puntura, outros microsistemas do corpo, mas não tinha esse embasamento do microsistema bucal, bem o bucal, né, que a gente precisa tanto. Então, agora, todo esse conhecimento do microsistema com as bases da acupuntura vem pra vocês de uma forma aplicada, né, pra vocês estarem entendendo como vocês estarem tratando o paciente de vocês com uma terapêutica diferente, ou somando, né, cada profissional dentro da técnica que já faz é único e especial. A somatória, né, desses novos elementos com o que vocês já fazem vai transformar cada um de vocês em um profissional completamente diferente do outro. Então, todos somos diferentes e todos temos essa possibilidade de aumentar a potência, né, dos nossos atendimentos. Então, eu vou estar passando pra vocês também fundamentos e funções energéticas de pontos dos meridianos principais que vocês podem estar usando, né, dentro da terapêutica de vocês no sentido de trazer equilíbrio pro paciente, né, pontos neuromoduladores e também aqueles pontos, assim, de efeito rápido, né, de ponto pra tirar dor, o paciente chegou lá travado, não consegue deitar na cadeira, você não consegue reclinar a cadeira, que ponto que você usa pra poder, né, trazer um conforto pro paciente, viabilizar o seu atendimento, né, então eu vou estar passando esse tipo de tratamento pra vocês também, né, que eu chamo de apagar o incêndio pra você poder conduzir a sua terapêutica, né, porque você tira dor na hora, mas existe uma causa, né, uma situação base que gerou aquilo que precisa ser solucionada, senão você não tem a resolução daquele problema, né. Então, gente, agradeço a todos, eu tô encerrando aqui agora, então, a minha sessão de lives a respeito de acupuntura, então nós estamos encerrando esse ponto, né, de transmissão desse tipo de conhecimento nesse momento, porque daí agora eu vou estar fechando a turma, né, pro curso, a gente vai estar focado lá e eu vou continuar trazendo pra vocês conteúdos a respeito de odontologia integrativa, odontologia biológica e acupuntura ainda, mas de uma forma mais, né, light, porque esses dias eu peguei firme na questão da acupuntura aqui com vocês pra mostrar, né, esse mundo novo, né, pra vocês também. Então, vocês podem estar seguindo, né, entrando lá no meu Telegram, né, eu vou deixar o... manda o cupom pelo direct, eu só vou precisar de uns minutinhos pra entrar ali no sistema, nossa, nós temos um minuto de live, vai já começar a entrar na contagem regressiva. Eu vou ver se eu consigo reativar aquele cupom que era alunomabi, ele tava dando 20% de desconto, mas eu mando no direct ali pra vocês, sim, e ele tá na própria página lá, sabe, quando você desce a página, ele tá escrito, então, pro pessoal que não viu agora, não vai estar conversando por direct por causa do cupom, eu vou tentar reativar, então, o cupom que já está lá na página, que eu sei que ele perdeu, né, já a validade dele, se eu não conseguir reativar aqueles, eu faço um novo e passo pra vocês, quem for tentar usar o cupom e não passar, me manda um direct, tá, que eu vou estar passando pra vocês, e a gente tem aí algumas horinhas ainda pra estar fechando a nossa turma, e tá começando com tudo na segunda-feira que vem, tá bom? Sejam bem-vindos os que já são meus alunos, que estão aqui prestigiando a gente, e vocês que vão se tornar meus alunos, sejam bem-vindos também, vai ser um prazer compartilhar com vocês, né, esse conhecimento e tá passando pra vocês estarem tendo os resultados que eu tenho na minha clínica, na clínica de vocês também, porque eu sozinha, uma andorinha só não faz verão, né, eu sozinha não consigo trazer uma mudança tão grande nesse mundo, mas eu, você e mais pessoas pensando na mesma forma, juntos somos mais fortes, aí a gente consegue sim gerar um movimento maior pra tá trazendo mais saúde, equilíbrio pra nós, pros nossos familiares e pros nossos pacientes. Gente, um prazer, meia-noite encerrando inscrições, espero vocês, até lá, nos vemos em breve. Grande abraço e obrigado pela presença de todos. Música